Larga de problema Desliguei meu celular, vou cair na bagaceira Quero saber de nada, vou me desmantelar E hoje eu vou beber até o dia clarear Dependido na mulher, só falta segunda-feira Desliguei meu celular, vou cair na bagaceira Quero saber de nada, vou me desmantelar Hoje eu vou beber até o dia clarear Oi, Vizinho, quem? Oi, Vizinho, oi, Vizinho Me ligo, me botou Oi, Vizinho, oi, Vizinho, Deus é mais, Deus é mais Eu tenho perdido na mulher, só falta segunda-feira Desliguei meu celular, vou cair na bagaceira Quero saber de nada, vou me desmantelar E hoje eu vou beber até o dia clarear Dependido na mulher, só falta segunda-feira Desliguei meu celular, vou cair na bagaceira Quero saber de nada, vou me desmantelar Hoje eu vou beber até o dia clarear Oi, Vizinho, oi, Vizinho Foi, Vizinho, oi, Vizinho Me ligo, me botou Foi, Vizinho, foi, Vizinho, Deus é mais, Deus é mais Não, 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 não tem problema É só liberar o paredão com o Zé Cantor, chegou Para o Ferrandi do Feijão, tá invisível Ataqueadão do Feijão Para o milho do Lula, Vanderlei Deitei só lá Badeireiro Javone, pede por um burguê Uuuu Tchau, tchau.